Olá, boa tarde. Terça-feira, 3 de dezembro, no Bando Cidade, a gente traz as dicas para evitar furtos e roubos durante as compras de Natal. E você vai saber a programação de aniversário de Taubaté, quinta-feira, hein? E também a dengue, que preocupa em Potim. Esses são os nossos destaques. Quando chega essa época do ano, aumenta também a preocupação na hora das compras. Em Taubaté, começou essa semana a operação integrada Natal Seguro para orientar os consumidores. A Helena ainda está se recuperando do susto que levou depois de ser abordada por um assaltante dentro do próprio carro. Ela conta que estacionou o veículo enquanto atendia uma ligação no celular e que foi tudo muito rápido. Eu estacionei para falar no celular dentro do carro e fui abordada com um sujeito armado, com a arma na minha cabeça, me fez ir para o banco do passageiro e me rendeu, entendeu? Hoje, confessa que pensa duas vezes antes de falar ao telefone em certos lugares. Estou mais apreensiva, sim. Eu não era tão, mas agora eu estou bem apreensiva. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, Taubaté registrou queda no número de furtos em outubro. Foram 216 ocorrências contra 280 no mesmo período do ano passado. Os roubos também caíram de 108 para 85 registros. Apesar da redução, são os números que preocupam e exigem atenção. Eu vim ao banco, então procurei vir com uma bolsa menor, porque chega no banco tem que tirar as coisas para entrar, então por isso que eu vim com uma bolsa pequena. Durante o mês de dezembro, a operação integrada Natal Seguro da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, com o apoio da fiscalização de posturas da Prefeitura de Taubaté, será um reforço durante as compras no comércio, que já começa a funcionar em horários estendidos. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região, desde o dia 1º, as lojas do centro já podem funcionar das 9 da manhã até as 11 da noite, de segunda a sexta, e até as 6 da tarde, aos finais de semana. E entre uma compra e outra, é comum ver pessoas circulando com bolsas e objetos de valor, como o próprio celular à mostra. Todo cuidado é pouco quando estamos andando pelas ruas, ainda mais se estivermos carregando um objeto de valor ou até mesmo uma certa quantia em dinheiro. A operação, que começou no dia 1º de dezembro, vai até o Natal, e tem o objetivo de proteger a população, principalmente no centro da cidade, em um período em que o fluxo de pessoas é intenso. Nós sempre orientamos a pessoa que sai às ruas para as compras, tomar cuidado com o seu telefone celular, deixar guardado dentro da bolsa, não deixar ele exposto, principalmente no banco de trás da calça, tomar cuidado com o dinheiro, ao ir ao banco, sacar o dinheiro, somente aquilo que for necessário, procurar fazer as compras com o cartão na medida do possível. Orientações que a Silmara segue à risca. Você anda sempre com a bolsa assim, protegida na frente? Sim. Algum motivo específico? Sim, para não ser assaltada. Já aconteceu alguma vez? Graças a Deus, não. É, todo cuidado é pouco. Um jovem de 25 anos foi executado ontem à noite em Jacareí. O crime aconteceu em uma quadra de futebol no Jardim Jacinto. Segundo testemunhas, um homem chegou armado e fez os disparos contra a vítima. Um outro jovem de 23 anos também foi atingido e levado para a Santa Casa da Cidade, onde passou por cirurgia. A Polícia Civil investiga o caso. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de relógios importados avaliada em R$ 150 mil. O flagrante aconteceu ontem, no fim de tarde, no quilômetro 18 da rodovia Dutra, em Lavrinhas. Os 64 relógios estavam dentro de uma caixa e eram transportados em um ônibus de turismo que vinha de São Paulo para o Rio de Janeiro. Um passageiro de 37 anos que se identificou como responsável pela mercadoria foi detido por crime de descaminho. Um carro pegou fogo agora de manhã na rodovia dos Tamoios, trecho de São José dos Campos. O veículo estava no acostamento, na altura do quilômetro 6. Segundo os bombeiros, há suspeita de vazamento de combustível e, por isso, o incêndio teria acontecido. Houve um pouco de lentidão por causa da curiosidade dos motoristas, mas agora o tráfego flui bem. E vamos saber como está a rodovia Dutra neste momento. Este é o trecho de São José dos Campos, imagens agora na tela, vista verde. Você pode ver que o tráfego está intenso, mas nada muito complicado para o motorista. Hoje de manhã foi tudo tranquilo, não houve registro de acidentes, a pista seca, né? Isso facilita muito mais aí a vida do motorista. Então, uma manhã tranquila no trecho de São José dos Campos, da rodovia Dutra. E a gente vai para a nossa primeira parada do Bante Cidade, com imagens da Avenida do Povo. Onde na próxima quinta-feira acontece a festa de aniversário de Taubaté. A gente conta os detalhes depois do intervalo. Agora, uma hora em ponto, continue com a gente.